Eu só vou ter que mexer nos vídeos, que aí eu tenho que escolher o... Pode começar, pode ir. Não, eu vou ali e mexo, pode deixar. Só precisa dos slides. Não, eu não sei o que você vai passar. Pode começar? Alô? Bom dia, pessoal. Joinha? Só vou tirar a camiseta, porque eu tenho que mostrar a Ibrafol, que eu participo. Bom, eu vou... Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo nada. Nerd, né? Bom, vou falar para vocês sobre alguns trabalhos que nós desenvolvemos na parte de reconstrução facial forense e também em outros campos. A reconstrução facial forense é um dos braços que nós estamos trabalhando. E, assim, cientificamente falando, não é muito importante para a civilização humana, mas as outras áreas são bastante importantes. No contexto científico, geração de artigos, etc. e tal. Pode passar? Bom, então eu vou falar rapidamente sobre reconstrução facial 3D digital, que é o campo que nós estamos atuando e que a mídia, num contexto geral, está mais interessada. A reconstrução facial forense, ela é uma técnica auxiliar de identificação. Na verdade, ela se trata de uma técnica de reconhecimento, não identificação. Identificação são técnicas como DNA, identificação através de arcada dentária. A reconstrução, no campo criminalístico, é só de reconhecimento. Então, como funciona essa técnica? Inicialmente, para fazer uma reconstrução facial, nós precisamos de um crânio. E esse crânio, ele pode ser adquirido de várias formas. Pode ser por tomografia computadorizada, que é o padrão ouro. Porque tomografia computadorizada, quando a gente faz a tomografia, nós temos acesso às partes externas e internas do crânio. Se for um crânio que tem um difícil ponto de reconhecimento, por exemplo, existem crânios que são meio termo, entre masculino e feminino. E você não consegue identificar se é homem ou se é mulher. A tomografia computadorizada auxilia nesse sentido. Além da tomografia, nós também temos a digitalização a laser. O pessoal fala escaneamento. Só que escaneamento não é um termo muito correto em português. Nós utilizamos digitalização a laser. Mas o mais interessante dos métodos não é nem a tomografia e nem a digitalização a laser. Eu costumo brincar com as pessoas que eu não conheço ninguém que tenha, não tenho nenhum amigo meu que tenha um tomógrafo ou um scanner a laser de ponta. Tomógrafos, geralmente, quem tem tomógrafos, são donos de uma rede de clínicas. Tomógrafo é padrão ouro. Eu adoro tomografia computadorizada. Mas eu não tenho acesso a isso. Scanner a laser, eu também não tenho acesso. Eu não tenho nenhum camarada meu que tenha um scanner a laser de ponta. Aliás, tem um, só um amigo, dos milhares de amigos que eu tenho, que tem um scanner a laser. Pensando nisso, pensando nessa possibilidade de colocar qualquer indivíduo que queira fazer um escaneamento 3D nesse meio, nós pesquisamos as técnicas que tornassem mais acessíveis essa possibilidade de converter um crânio em um objeto 3D com ferramentas que nós temos acesso. Bom, eu não tenho amigos que têm tomógrafos disponíveis. Tenho um amigo que tem um scanner 3D. Mas todos os meus amigos têm smartphone. E não são smartphones de ponta. O meu mesmo é um smartphone mediano. Com esse smartphone, nós conseguimos converter... Pode voltar. Conseguimos converter um crânio em um objeto 3D, utilizando o software livre, que é uma coisa bacana. A tecnologia de escaneamento existe há muito tempo. A tecnologia de modelagem 3D também. Mas a possibilidade de qualquer indivíduo que queira converter um objeto do mundo real em 3D, converter isso em um 3D digital, é relativamente novo. E até pouco tempo atrás, era uma tecnologia que segregava as pessoas que tinham acesso a grandes máquinas, as pessoas que não tinham. E o que nós estamos fazendo agora é... Nós estamos possibilitando pessoas que queiram converter objetos em 3D do campo real para o campo virtual através de tecnologias que estão ao alcance das mãos, como um scanner, uma câmera digital ou um smartphone. Pode passar. Então, depois que nós temos esse crânio, eu vou ter que correr um pouco, pessoal, porque tem bastante slide e eu não quero avançar o tempo do próximo palestrante. Então, não liguem para a rapidez das minhas palavras. Então, depois que nós temos um crânio digitalizado, e esse aí é um caso de crânio digitalizado, nós começamos a posicionar esses marcadores de espessura de tecido mole. O que são esses marcadores? Bom, há um tempo atrás, 1895, começaram a desenvolver a tecnologia de reconstrução facial forense. E, inicialmente, o pessoal pensou em várias formas de reconstruir uma face a partir de um crânio. Por que o crânio? Porque o crânio, depois que o indivíduo morre, que é enterrado, é a única peça do corpo, os ossos, são as únicas peças do corpo que permanecem íntegras. Se a polícia conseguisse reconstruir um crânio, a face a partir de um crânio, ela poderia aproximar a face do indivíduo que havia morrido, ou vítima de um crime, ou simplesmente morreu por alguma outra causa que não fosse, ou tiro, ou alguém tentando matar esse indivíduo. Então, o nosso trabalho, a nossa base de trabalho sempre é o crânio. Por isso que a gente trabalha sempre a partir do crânio. E para reconstruir uma face a partir do crânio, nós temos que ter parâmetros. Quais são esses parâmetros? Os parâmetros iniciais são a reconstrução dos músculos principais na parte inicial do trabalho e, posteriormente, o posicionamento da pele. Só que só posicionar os músculos e a pele não funciona. Nós precisamos de parâmetros estatísticos. E o que são parâmetros estatísticos? E aí mora um pouco da parte cruel dessa tecnologia. Cruel, sim, em partes, porque a pessoa já estava morta. Em 1895, para fazer a reconstrução, para ter um parâmetro de engenharia reversa de reconstrução facial, os primeiros pesquisadores tinham acesso a cadáveres que haviam falecido, no máximo, até 30 minutos atrás. Pegavam pequenas agulhas, inseriam essas agulhas em pontos específicos do crânio e, através dessa inserção da agulha, quando a agulha parava no osso, eles mediam e tinham a espessura do tecido. E faziam mais ou menos 31 medições ao longo do rosto. Então, você imagina o cadáver lá, o pessoal ia, inseria uma agulha e ia medindo. Isso acontecia com centenas de cadáveres em várias regiões do mundo inteiro. Então, nós tínhamos um parâmetro de engenharia reversa. Se nós tínhamos um cadáver e o pessoal fincava a agulha e chegava até o crânio e gerava centenas de dados, nós poderíamos pegar, tecnicamente, um crânio e colocar aquelas medições ao longo dos pontos craniométricos e fazer a reconstrução. Quem aqui já viu um pedreiro fazendo um piso? Eles não colocam aqueles níveis? Ele vai, faz a medida do nível do mar, coloca umas alturas e depois passa a massa e deixa tudo nivelado. Nós fazemos aquilo, mas com as alturas, com as espessuras do tecido mole. Pode passar. Então, com essas alturas, com essas espessuras, nós conseguimos ter uma noção de onde estava a pele do indivíduo em vida. Pode passar. A grande questão. Beleza. Passou pela parte da testa, eu vou usar termos mais do dia a dia, cotidianos. Passou pela parte da testa, chega a parte do nariz. E o nariz? Como que a gente sabe a espessura do nariz do indivíduo? Bom, nós utilizamos duas técnicas. Técnica russa e técnica inglesa, que é chamada de Manchester. A técnica de Manchester, se vocês olharem, tem o osso nasal e tem a espinha nasal. O osso nasal projeta uma linha e a espinha nasal projeta outra. O encontro dessas duas linhas dá a dimensão total do nariz. No entanto, não te dá uma ideia de como era a curva do nariz. Essa é a técnica inglesa. A técnica russa te dá uma ideia de como era a curva. Por que te dá uma ideia de como era uma curva? Tecnicamente, na parte russa, o que entra do nariz no osso é o que sai. Só que as duas técnicas, elas, em alguns momentos, são discrepantes. Principalmente em pessoas que sofrem de algum, por exemplo, um prognata, uma pessoa que tem uma retração do osso, que tem alguma deformação facial. Quando a gente trata de deformação facial, as duas técnicas, elas divergem grandemente. Então, o que nós fizemos? Cruzamos as duas técnicas. Cruzando as duas técnicas, dificilmente a gente vai ter um erro de projeção. Como que nós sabemos que dificilmente vai ter um erro de projeção? Porque nós testamos com pessoas vivas e pessoas que nós tínhamos as fotos, por exemplo, vítimas de assalto, de homicídio, nós tínhamos as fotos e conseguimos bater os dados da reconstrução com as fotografias. Bom, inclusive aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática com um crânio de uma alçada, de um esqueleto que pertence ao Museu de História da Medicina de Porto Alegre, que é o Joaquim. Se vocês puderem visitar lá o museu, vocês vão ver o esqueleto. É um esqueleto de um francês que morreu em 1920, alguma coisa. E ele foi, é meio estranho, mas ele foi comprado por um médico aqui do Brasil. O osso, a ossada dele foi comprada para poder ensinar medicina, anatomia, a estudantes aqui do nosso país. Em 2006, ele foi doado ao Museu de História da Medicina e ele está lá exposto, inclusive agora com a reconstrução facial. Depois que nós temos a projeção básica, a gente faz uma linha de perfil para ter uma ideia de como era o indivíduo. Pode passar. Colocamos os músculos principais para ter uma ideia de como era o relevo facial. Pode passar. reconstruímos outros músculos para dar um aporte. Colocamos a pele e pintamos a pele com pintura digital, um misto de pintura digital e projeção de textura de indivíduos vivos. Pode passar. No final, a gente tem uma imagem. Pode passar. Bom, essa é por alto como funciona a técnica. Se vocês quiserem saber mais detalhes, daqui a um mês, nós estamos lançando um e-book gratuito, porque toda a tecnologia que nós trabalhamos é aberta. Nós escrevemos artigos científicos e agora, o que os artigos científicos não cobrem, que quem lê artigos científicos sabe que eles não contam todos os detalhes, tudo o que os artigos não cobrirem, a gente vai cobrir com o nosso livro. Já vou falar sobre o livro. O que eu vou falar agora para vocês é sobre uma amostra na Itália chamada FATI e Molte e Volte de la Historia Humana. Essa amostra reuniu 27 reconstruções faciais. 22 voltadas à evolução humana, que é a parte que eu realmente sou apaixonado, e 5 voltadas a figuras históricas da cidade. Eu tenho um pouquinho de problema com essa questão de figuras históricas, figuras que chamam a atenção, porque eu acho que todo mundo é igual. Por exemplo, uma pessoa que é muito notória e uma pessoa que não é notória na sociedade tem o mesmo valor no contexto antropológico. Porém, quando a gente reconstrói uma figura histórica, chama muita atenção da mídia e da população, e essa atenção acaba fazendo com que pessoas se interessem pelo campo científico. Ou seja, não é uma coisa negativa. Se é negativa por essa segregação de quem chama mais atenção e chama menos atenção, é positiva no contexto de chamar pessoas para se interessarem pelo campo. Nessa amostra, a primeira reconstrução que nós fizemos, que nós recebemos, reconstrução histórica, foi de um homem caucasiano de 30 a 40 anos. Nós recebemos esse crânio digitalizado, até nós achamos muito curioso o fato desse crânio ser colorido. Vocês estão vendo ali que tem bastante pintas douradas, o crânio é meio verde. A gente achou curioso, mas procedemos com a reconstrução. Quando nós terminamos a reconstrução e enviamos para ele a reconstrução básica, o pessoal falou, vocês querem saber de quem se tratava esse crânio? Nós, evidentemente, nos interessamos e eles nos informaram que era do Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua é o Santo Antônio casamenteiro, que o pessoal pega e vira de ponta cabeça. Até descobri que tem algumas meninas que colocam ele no congelador, coitado santo, para ver se consegue um par romântico. E foi muito positivo o Santo Antônio, pode passar, porque, através desse trabalho, nós tivemos uma ampla projeção nacional e internacional na mídia. E, através dessa projeção, mesmo se tratando de uma figura religiosa, houve muita procura no campo científico. E houveram algumas situações muito curiosas. Por exemplo, o site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou dois posts sobre o Santo Antônio, ou seja, algo religioso no campo de tecnologia e ciência. E o pessoal da revista O Mensageiro de Santo Antônio, aqui do Brasil, colocou, numa entrevista deles, imagens de evolução humana. Ou seja, a Igreja Católica colocando imagens de evolução humana, que é uma coisa que, tecnicamente, o pessoal briga bastante. Ou seja, eu brinco que a reconstrução do Santo Antônio foi um grande milagre para a ciência e a religião, porque eles coexistiram sem entrar em rota de colisão. E é isso que a gente faz com os nossos projetos. A gente tenta sempre elevar o conhecimento humano científico. Muitas vezes, nós temos que entrar em algumas situações religiosas e, muitas vezes, a gente tem que também entrar em algumas situações ideológicas. Até eu estava brincando com a Nauaki quando eu vim para cá, que nós usamos o Ubuntu. Utilizamos o Ubuntu com muito software livre, mas é o Ubuntu. Foi bem sadia a nossa conversa. Ainda bem que a gente chegou aqui antes de brigar, cair na porrada, brincadeira. Mas é o que acontece. Quando nós trabalhamos com grandes grupos, nós temos que abaixar a cabeça no sentido de aceitar a ideia do próximo. Você não pode impor a sua ideia ou impor o seu ponto de vista. Eu mesmo, eu não acredito em nenhuma situação de algum ser que seja superior, que rege a nossa vida. Mas dá para conviver tranquilamente com quem aceita. O importante, assim, é conviver com o próximo. Nós somos seres humanos. A gente não vai conseguir fugir dessa situação. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que ilustra bem essa situação da projeção nacional e internacional de Santo Antônio. Por que que para a gente isso é importante? Não é importante diretamente. Porque em nenhuma matéria que eu vou mostrar para vocês, são, acho que um apanhado de 50 matérias, nacionais e internacionais, eles não falam Blender, não falam GIMP, não falam Linux, mas aparecem as imagens. Como documentação histórica, aparece o software livre. E isso é importante para a gente. Porque mostra que as pessoas, no geral, pessoas que querem um produto de computação gráfica, a própria mídia, não se importa com o que software utiliza. O importante é o resultado. Certo? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo, rapidinho. O motivo que pedimos isso foi para conhecer o verdadeiro rosto de Santo Antônio. O Antogniani estudou Centro e um grupo de tecnologia 3D. O tempo foi necessário, mas também paciência e precição. Todo o processo de impressão em 3D demora mais de 10 horas. Agora o trabalho está na fase final. E voltou a ver a Santo Antônio. Porque Santo Antônio é morto como chuto em Brasília. Olha, é uma história incrível. Recebi a notícia que era de Santo Antônio. Sostanzialmente dai crani, de personagens históricos, Santo Antônio. O rosto de Santo Antônio foi recriado pelo designer brasileiro. Questo é Santo Antônio. CSI, Bones, a mesma técnica. Verão imagens reais do que seria a verdadeira face do Santo está com a espetacular reconstrução do olho de Antônio. Um busto de Santo Antônio. É isto o olho de Santo Antônio. Só vou explicar uma coisa. volto é face em italiano. E vai aparecer um japonês aí que é o doutor Miyamoto. Ele é o especialista em odontologia legal formado pela USP, doutor em odontologia legal, que participou do projeto. E durante a participação dele no projeto aconteceu uma coisa curiosa que vocês vão ver no final da apresentação. A reconstrução facial de Santo Antônio. Um trabalho de pesquisa pretende reconstruir o rosto de Santo Antônio graças à reconstrução e forense do seu olho. A reconstrução do rosto de Santo Antônio. Uma reconstrução e forense na base da análise morfometrica. A reconstrução de Santo Antônio. Ecco aqui, o que vemos? Este é o viso de Santo Antônio. Poxa, é o crânio do Santo Antônio. Ecco Antônio, como era verdade. A Catedral de Chapecó é a terceira do mundo a receber essa imagem tão especial. Esta foi a imagem final da reconstituição a três dimensões feita para conhecer o possível rosto do santo. A surpreendente imagem do volto do santo em 3D. Que foi a reconstrução facial de Santo Antônio. De Santo Antônio, então desse personagem é assim. O trabalho feito com a face do santo e a reprodução mais realista do volto ajudou a... ...reconstruir o rosto real do santo Antônio. ...svelado o volto de Santo Antônio. Santo Antônio. A reconstrução utilizou tecnologia de ponta. E a reconstrução que está reconstruindo o rosto de Santo Antônio. Participou do projeto que reconstruiu o rosto de Santo Antônio. Que havia reconstituído a face de Santo Antônio. Ele reconstruiu a face de Santo Antônio. Um busto de Santo Antônio que foi reconstituído. É a face de Santo Antônio. Parece que ele está aqui com a gente. Da face de Santo Antônio. É isso mesmo? O busto original, oficial e você trouxe a réplica para cá. A imagem de Santo Antônio foi recriada. É a reconstrução facial do frade franciscano. O rosto de Santo Antônio. Uma nova versão. Pequeno no tamanho, mas grande para a ciência e para os religiosos. Paulo Miyamoto reconstruiu a face de Santo Antônio junto com Cícero. A artista matogrossense Mari Bueno começou a pintar a face reconstruída de Santo Antônio. Agora ele está numa mostra no Museu de Pádua. Recriaram a imagem sem saber que se tratava do santo. É que eles não sabiam que estavam lidando com o rosto de um santo. E tem mais. Desde 12 de junho quem visita a Basílica de Pádua na Itália pode ver uma reprodução em três dimensões do rosto de Santo Antônio para reproduzir o rosto de um dos santos mais populares do Brasil. E coincidência ou não depois que Paulo começou a recriar o rosto do santo ele arranjou uma namorada. Mandou uma mensagem para mim contando que ele desencalhou. Eu falei ah Dudu então foi o milagre do seu santo Antônio. Eu falei viu como é que ele é milagroso? o motivo que pediu viu como Santo Antônio é milagroso? Dona Kimio vai fazer 80 anos daqui uns dias. Já fez, né? Então meus parabéns a ela também oficialmente. Os japoneses não envelhecem, né? Japoneses e negros é muito difícil. Bom, outra figura histórica que nós reconstruímos e é uma coisa muito interessante para mim a maior honra foi reconstruir o Jean-Baptiste Morgane. Vocês não devem conhecer o Morgane mas alguns órgãos do nosso corpo tem o nome dele depois vocês procuram no Google. Mas as pessoas não ligam. Você reconstrói cientistas as pessoas não querem saber. Elas querem saber de figuras que fazem parte não só da história delas mas da história da família delas. não julgo ninguém. Pode passar. E além do Jean-Baptiste que é muito conhecido o Jean-Baptiste aquele anterior ele lecionou por 56 anos na Universidade de Pádua que é uma das universidades mais antigas do mundo. Eu tive a honra de dar um curso lá durante a apresentação da fase de Santo Antônio e ele morreu com 89 anos fez 15 filhos danadinho 15 filhos e reconstruímos a face dele e além do Jean-Baptiste também reconstruímos o Francesco Petrarca. Quem aqui já ouviu falar do Francesco Petrarca? Pouquíssimas pessoas são os mestres da literatura. O Francesco na literatura italiana está entre os três grandes poetas Boccaccio Dante e Petrarca. Agora eu vou fazer uma pergunta quem aqui já ouviu falar do Vinícius de Moraes? Olha o Vinícius de Moraes qual que é a estrutura poética que ele mais utiliza uma das estruturas poéticas que ele mais utiliza não é o soneto? Quem que inventou o soneto? Francesco Petrarca. Vocês já ouviram falar do termo Idade das Trevas para a Idade Média? Quem que inventou o termo? Francesco Petrarca. E o Francesco Petrarca é tido como pai do humanismo. Ele é tido como pai do humanismo e curiosamente do montanhismo. A primeira obra falando de alguém escalando montanha foi do Francesco Petrarca. Isso é curioso é interessante mas por que que eu estou puxando a brasa para a sardinha do Francesco? Porque ele nos possibilitou fazer uma uma tentativa de compartilhamento de informação de 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 replicagem de conhecimento que funcionou. Quem aqui já assistiu Avatar aquele filme? Quem dos que assistiram Avatar assistiram também o making of mostrando as técnicas de captura da face? Pois é eu assisti aquele vídeo e fiquei encantado achei genial. Quem trabalha com 3D sabe que é muito difícil quem aqui trabalha com modelagem e animação? Cri 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 bom quem trabalha que não está aqui agora sabe que é muito difícil você fazer animação de uma face por que? porque tem muitos movimentos e se você anima manualmente alguma pessoa olha e fala isso não é não está coerente por que? porque nós somos especialistas em face inclusive eu me arrependo às vezes de fazer reconstrução facial porque todo mundo é especialista em face se você faz alguma coisinha errada as pessoas conseguem identificar isso é terrível é desumano até é inglórico mas assistindo o avatar vendo aquela tecnologia eu falei pô deve ter uma forma de fazer isso de forma acessível de modo acessível um jeito de pobre a gente brinca deve ter uma tecnologia de pobre de fazer essa animação e nós criamos um protocolo enviamos os dados para o pessoal lá da Itália e falamos assim o pessoal da Itália queria fazer o Petrarca falar um dos sonetos cancioneiro e falar não a gente contrata você quanto que custa eu falei olha o valor é esse mas eu não sei se eu vou conseguir fazer porque são 30 e poucos segundos 40 segundos é muito tempo para animar alguém falando porque quando você anima alguém falando se tiver uma desconexão do que ele está falando com o áudio a pessoa olha e fala não está errado não está legal nós aceitamos esse desafio e criamos um protocolo lá na cidade de Sinop do Mato Grosso com um monte de nerd perdido que não tinha que fazer no final da tarde de sábado criamos um protocolo enviamos esse protocolo em inglês para o pessoal lá da Itália e eles apenas lendo o que a gente escreveu conseguiram replicar e eu vou mostrar para vocês o making of do trabalho claro gente não é um avatar não está na tecnologia do avatar a qualidade do avatar se você olha o avatar olha isso vai estar uma porcaria mas nós conseguimos um feito interessante replicar uma tecnologia através de um protocolo utilizando software livre apenas com um texto certo? e eu vou mostrar para vocês por que que essa moça atrás está segurando a cabeça desse senhor por que o ser humano quando fala ele parece que está com um bichinho carpinteiro lá ele fala e se mexe nossa técnica não ia funcionar se a pessoa se mexesse por que? porque ela se mexe ela se mexe em todos os eixos x, y, z a nossa técnica ela é limitada no eixo x e y ou x e z dependendo do do contexto e se a pessoa faz isso aqui acabou com nossa técnica então a moça segura atrás para o cara só fazer isso e ela está segurando o cara está feliz ali mas tudo bem e vocês vão perceber o que vai acontecer pode continuar vem o errore quando era in parte altruomo da quelli que são o que vai acontecer em que eu piango e ragiono tra le van esperanza e o van dolore ove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietá non che perdono ma bendeggio orsí come al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo me comi vergogno e del mio vaneggiar vergogna é il frutto el pentersi e el conoscere chiaramente che quanto piace al mundo é breve sogno voi che ascoltate in rima esparse il suono di quei sospiri un dio nodriva il cuore in sul mio primo giovenile errore quando era in parte altruomo da quelli che sono del valio stile in chi piango e ragiono tra le van esperanza e il van dolore ove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietá non che perdono ma benveggio orsí come al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo me com'i vergogno e del mio vaneggiare vergogna è il frutto il pentersi e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno grazie e essa grande mágica de un progetto você pode fazer uma coisa e chamar atenção só para você e ser feliz por um breve momento ou você pode fazer uma coisa e envolver um monte de pessoas e ser feliz por um grande espaço de tempo e com muita dignidade porque a tecnologia está aí para isso, não está para você aparecer ou para você se projetar unicamente, está para você trazer pessoas, é igual uma roda de chimarrão é gregário, você traz pessoas, as pessoas participam e quando as pessoas participam aquilo se torna mais universal não adianta você ter uma tecnologia não só no contexto de software fechado mas uma tecnologia fechada um protocolo fechado é legal você abrir isso e esse é o primeiro dos passos é um dos poucos passos das várias tecnologias que nós estamos desenvolvendo eu tenho plena consciência de que artisticamente falando, todas as reconstruções que eu fiz são muito limitadas todas as reconstruções, não que eu fiz mas que a equipe fez, são limitadas essa animação é limitada as outras tecnologias são limitadas mas nós somos abertos e todas as limitações que nós temos são abertas para outras pessoas fazerem parte do projeto e melhorarem esse é o grande diferencial porque a gente vai passar mas a tecnologia ela tem que continuar porque as pessoas continuam se reproduzindo a gente precisa resolver a vida das pessoas não só no contexto de entretenimento mas no contexto também da existência delas que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho além do Francesco Petrarca do Jean-Baptiste Morgani do Santo Antônio nós também fizemos 22 reconstruções de evolução humana e o que foi bacana nessa história da reconstrução das reconstruções humanas da evolução humana dois desses exemplares o Homo floresiensis e o Australopithecus sediba eu tive um contato direto com os cientistas que deram o binômio que é, por exemplo Homo floresiensis floresiensis e Australopithecus sediba eu conheci os doutores que descobriram as espécies e por incrível que pareça eles são pessoas muito abertas são pessoas que conversam igual o pessoal do software livre pessoas que sempre estão abertas a conversar pessoas que você pode criticar elas ou você pode propor alguma coisa e elas mudam o ponto de vista a partir de uma conversa isso não é só humildade isso é uma necessidade básica para o crescimento científico e ao conversar com eles foi muito legal que eu mandei um e-mail e eles respondiam mandava outro e respondiam começamos a trocar e-mails friend forever conversando trocando ideia fizemos as reconstruções baseadas nas observações desses cientistas e eles em momento nenhum falaram não, não publique isso não use a minha imagem não faça tal coisa o pessoal do software livre não gosta muito do facebook mas o facebook a gente utiliza largamente ele porque chega a um número grande de pessoas e pelo facebook eu tive a grande honra de lançar o projeto inicial da reconstrução do Australopithecus sediba e o doutor Lee Berger que é o cientista que descobriu ele na verdade foi o filho dele que descobriu um filho de acho que sete oito anos de idade escavou sem querer e descobriu durante uma escavação oficial ele curtiu a minha imagem mano yo eu fiquei tão feliz que eu fiz um print screen e vou fazer um quadro um dia o doutor Lee Berger curtiu a minha imagem e o doutor Peter Brown trocou muita ideia sobre o Australopithecus sediba e eu tive a imensa honra de receber a tomografia computadorizada do original do fóssil pessoal não tem preço você ver as raízes dos dentes de um parente seu da evolução para quem gosta dessa área é uma coisa fantástica é quase religiosa pode passar e claro nós não fizemos essas reconstruções baseadas em observações superficiais falácias nós trabalhamos com deformação anatômica como que funciona a deformação anatômica nós pegamos várias tomografias computadorizadas de um site japonês da universidade de Kyoto inclusive se vocês entrarem nesse site vão estar citados o nome o meu nome o nome da equipe nesse site e nós deformamos porque qual que era o parâmetro que a gente teria de que se era correto ou não a nossa técnica nós pegamos um pantoglodite que é um chimpanzé e deformamos ele em um gorila gorila vocês podem ver ali essas duas imagens abaixo um é um um gorila e o outro é um pantoglodite que é um chimpanzé o chimpanzé não está com os lábios abertos mas se ele abrir os lábios vai parecer muito com o gorila que está do lado ele já está deformado por essas deformações nós vimos que a morfologia estava muito coerente então o que nós fizemos pode passar nós começamos a testar com indivíduos de idades diferentes ali nós deformamos um pantoglodite um chimpanzé adulto e um gorila bebê por que que a gente fez isso eu já vou mostrar para vocês um outro vídeo já está terminando a palestra bom então isso aí é a modelagem como funciona nós temos uma tomografia com pele e osso de um homem moderno nós colocamos essa gaiola essa gaiola ela é subdividida como está aparecendo aí e nós deformamos no mesmo momento vocês vão ver ali a gente deforma os ossos movendo os pontos extremos dessa gaiola e deformamos também a pele qual que é o objetivo nós pegamos é uma coisa muito simples nós pegamos um fóssil e deformamos um crânio moderno até ele se adequar ao fóssil tecnicamente o mole que é a pele se adequa a esse tecido é uma coisa bem simples só que nós não paramos aí vocês vão ver a gente deforma eu vou correr um pouquinho o vídeo porque tem pouco tempo o que vocês estão vendo aí é a deformação homem moderno homo é rodezienses só que nós não paramos aí porque tem um problema dá um pausezinho rapidinho tem um problema sério o ser humano o homo sapiens sapiens ele sempre que faz uma reconstrução de um hominídeo ele tenta fazer com que essa reconstrução pareça com um homem moderno e não era isso olhando pelos ossos nasais nós vemos que não eram não era a mesma característica que nós temos hoje para sermos imparciais nós fizemos duas deformações nós deformamos um homo sapiens e deformamos um pantoglodites um chimpanzé e juntamos essas duas deformações numa média estatística para gerar o que seria o homo rodezienses pode passar pode dar o então esse é o chimpanzé deformado apagamos a orelha as orelhas original e deformado o crânio original e deformado e pegamos as duas malhas e selecionamos elementos das duas malhas para gerar o objeto final vocês vão ver ali essa é uma parte um pouco técnica mas totalmente necessária isso aí se chama remesh que é uma tecnologia que faz uma média entre as duas e aí nós tínhamos uma base da face do indivíduo como que ele seria eu achei engraçado que a minha sobrinha um dia eu estava trabalhando ela chegou olhou aí eu falei o que é isso aqui ela falou nossa parece um homem mas não é um homem e algo que a gente estudou parecia um homem mas não era um homem igual por exemplo sei lá o neandertalenses parecia mas não era a gente ia olhar e achar meio um pouco estranho ali é a reconstrução básica pode dar um esc e voltar para isso esse é o resultado da reconstrução final é um homem parece o Hellboy é um homem mas não é um homem a parte dos cabelos e da barba é liberdade artística não era assim provavelmente a gente colocou porque o pessoal pediu se eu fosse escolher eu colocaria sem barba sem pelo e sem cor de pele eu colocaria só estrutura que é isso que eu tenho uma leve certeza do que seria cor de pele cabelo essas coisas não tem como saber mas seria mais ou menos isso é uma pessoa que lembra um homem mas não é pode passar e o que foi bacana dessa amostra foi muito legal que o pessoal da revista Science News a revista Science News é uma publicação que foi fundada em 1922 tem 2 milhões de curtir lá no Facebook e eles entraram em contato com a gente e já sabiam do trabalho de reconstrução facial antes da amostra do trabalho de reconstrução facial com software livre e eles se interessaram não porque é software livre mas por conta do resultado científico e é isso que eu sempre falo para as pessoas muitas vezes alguns artistas 3D falam não vou usar o Blender não vou usar porque o padrão é outro padrão é outro programa X o padrão é você trabalhar bem nós temos um exemplo aqui do Elias que trabalha com Gimp que é um gênio está aqui inclusive Elias dá para dar uma levantadinha só para o pessoal aplaudir você? sem vergonha o cara ilustra a revista para vocês terem ideia super interessante o cara é um gênio e utiliza o software livre mas por quê? porque ele é bom não é porque o software claro não quero desmerecer também as pessoas que trabalham no desenvolvimento do software mas o fato é que na parte artística a pessoa tem que ser boa e tivemos a honra de ter duas matérias em uma edição do Science News falando da mostra pode passar beleza mas isso aí é reconstrução facial reconstrução facial aparentemente não muda muito a vida de vocês que estão aqui mas nós estamos trabalhando em outras outras linhas pode passar reconstrução de patrimônio aqui nós temos o castelo Caldonazzo da Itália foi feito um trabalho bem legal eu não vou mostrar o vídeo porque nós temos pouco tempo para terminar a palestra pode passar mas uma coisa muito interessante do castelo Caldonazzo é que eles fotografaram com drone feito com tecnologia de hardware aberto fotografaram uma colina inteira enviaram para dois programas que são software livre eles fizeram a reconstrução uma digitalização 3D baseada em fotografias da colina inteira foi uma coisa muito louca aquilo lá e nós conseguimos fazer a reconstrução da colina e do castelo em cima desses dados tridimensionais pode passar agora o que está acontecendo o drone virou uma tecnologia um pouco mais esparça muitas faculdades estão adquirindo por exemplo do aula uma faculdade lá do interior do Mato Grosso se chama FACIP e eles adquiriram um drone e com esse drone a gente está fazendo um monte de testes nós estamos fotografando a cidade e criando um mapa ortogonal parecido com o Google Maps com alta qualidade e criando outro mapa de relevo com alta qualidade também utilizando software livre pode passar esses mapas eles têm dados minuciosos isso aí no caso não é um terreno porque na minha cidade lá em Sinop no Mato Grosso é muito reto não tem montanha então eu fotografei um pedaço de terreno lá da minha casa em menor escala para um pouco mostrar como é que funciona isso a gente consegue ter noção das curvas de nível consegue levantar uma área um volume de uma determinada área dá para fazer muita coisa inclusive dá até para você fotografar plantios pegar aquelas imagens dos bags que são aqueles sacos que eles envolvem os resultados das plantações e ter uma noção volumétrica de quanto quanto cereal tem naquele espaço pode trocar e outra coisa muito legal e muito polêmica cirurgia ortognática o que é cirurgia ortognática bom eu vou dar um exemplo eu tenho um quadro de prognatismo C3 que se chama que é a mandíbula projetada quando eu fecho meus dentes a parte inferior vai para frente em vez de ir para trás a maioria de vocês se vocês passarem a língua quando vocês fecham os lábios a oclusão os dentes inferiores são para trás no meu caso não é problemático eu sou feio para caramba mas eu tenho noiva yo nerd com noiva já é o barato mas tem pessoas não é questão só plástica tem problemas plásticos também pessoas que se sentem confortáveis com a aparência facial mas tem pessoas que tem apneia grave que não conseguem respirar por longos períodos que pode levar a óbito o indivíduo a pessoa pode morrer por causa daquilo tem pessoas que não conseguem respirar direito tem pessoas que essa deformação faz com que elas não consigam mastigar tem pessoas que não conseguem abrir a boca por quê? porque há uma fusão do cóndilo com o osigomático que são esses ossos dessa região a pessoa não abre não abre a boca nós começamos a desenvolver uma tecnologia baseada em software livre justamente para contemplar essa área de cirurgia ortognática e estamos tendo resultados muito promissores estamos trabalhando com casos pré-pós-operatórios através de tomografias computadorizadas e estudando qual a deformação do mole e dos ossos através das cirurgias e estamos conseguindo prever como que vai ficar a face da pessoa depois da cirurgia isso é muito polêmico por quê? esse tipo de planejamento fica nas mãos do doutor do especialista não vai para o paciente isso é uma técnica por enquanto para o cirurgião olhar eu vou mostrar para vocês um vídeo que ilustra rapidamente como é que essa técnica funciona bom eu tive que ocultar a face dessa pessoa porque é um uma pessoa viva conhecida lá na cidade dela conhecida sim alguém vai ver o vídeo e vai ver quem que é de quem se trata mas olha como que funciona nós conseguimos cortar só dar um pausa outra questão muito bacana não é só cortar os ossos em 3D nós cortamos os ossos com gráficos boleanos hiper complexos a gente corta e consegue ter noção de onde que os nervos estão passando por dentro não é só cortar o osso na parte externa é cortar também na parte interna gráficos boleanos são uma dor de cabeça para quem trabalha com 3D mas nesse caso nós conseguimos resolver com um programa um software aberto chamado Cork é um stand alone de 500k 900k uma coisa assim menos de 1 mega que resolve esses cálculos hiper complexos ok pessoal só vou vamos dar um então basicamente o que acontece com a deformação dos ossos nós conseguimos ter uma noção do que acontece com a pele isso é muito importante no processo de planejamento da cirurgia ortognática agora eu vou mostrar para vocês vou ter que dar uma pausinha aqui porque já está esgotado o meu tempo vou mostrar outras situações que vocês vão fazer parte é essa parte mês que vem nós estamos lançando um ebook gratuito que é um manual de reconstrução facial 3D digital qualquer pessoa que queira aprender um pouco sobre a técnica pode entrar no site eu já vou passar o endereço vocês podem entrar se cadastrar e receber um ebook nós íamos fazer um livro impresso vamos fazer 50 impressos para distribuir na cerimônia de lançamento mas hoje a gente sabe que a maioria das pessoas utilizam o que? um ebook formato ebook e ebook é mais barato nós vamos distribuir pode passar quem tiver interessado ali está o meu site pessoal ciceromorais.com.br o e-mail que eu utilizo é esse aí o Cogito 3D que também já é do D Plus Facebook tem a fanpage que é o Cicero Moraes 3D e tem o Zap Zap o pessoal fala assim poxa se deixa o Whatsapp eu sou nerd poucas pessoas vão se interessar pelo assunto pode ter um trilhão de pessoas numa palestra duas ou três depois entram em contato então ali está o Zap Zap o Whatsapp fique à vontade para entrar em contato agradeço a presença de todos e espero que de alguma forma tenha tocado o coração de vocês para trabalhar com computação gráfica 3D um grande abraço obrigado